Casas Bahia e suas ações BH e A3, se você gosta de análise técnica, fica até o final desse vídeo e vamos compartilhar uma pra você completa, principalmente no cenário de curto prazo Mas, fica nesse vídeo porque tem muito mais informações a respeito de Casas Bahia Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal Milhão, meu nome é Roberto Nosso canal é de Bolsa de Valores, adoramos montar estratégias pra curto e pra médio prazo sempre baseado nas premissas da análise gráfica, da análise técnica Seja muito bem-vindo, se não for pedir muito, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Casas Bahia, hein? BH e A3, desvalorizou nessa sexta-feira 2,1% Último preço R$ 6,86, mas eu trouxe alguns números pra vocês Vejam só que, na semana, BH e A3 valorizou 1,2% enquanto o Ibovespa caiu por 3 pregões consecutivos Terminou o pregão de hoje, sexta-feira, a 125.946 pontos Vamos mais longe, hein? No mês, a ação BH e A3 cai 15,6% E no ano, a ação cai quase 40%, mais precisamente falando, 39,2% baseado no preço de fechamento de hoje, tá? Pergunta pra você Qual a sua expectativa frente a Casas Bahia e suas ações BH e A3? Eu peço que você coloque aqui nos comentários as suas perspectivas Por que que eu tô perguntando isso? Ora, porque logo, logo no início do mês de maio, mais precisamente no dia 8 de maio Tem divulgação do balanço 1T24, o que será que vem pela frente, hein? Muitos analistas fundamentalistas acreditam que o cenário para Casas Bahia no médio e longo prazo Tende a melhorar pela sequência de corte da taxa Selic Vejam só que atualmente a taxa Selic está em 10,75 Tem economistas dizendo até que a taxa Selic pode terminar no mês de maio, né? O fim do ciclo de corte dos juros do Copom Pode terminar até abaixo de 10% Isso proporcionaria um fôlego maior As Casas Bahia, principalmente porque é uma empresa que toma crédito Então teria um crédito sob juros menores E também os clientes das Casas Bahia, assim como os clientes do Magalu Seriam também beneficiados por esse ciclo de queda da taxa de juros Nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer, hein? Eu vou compartilhar o meu melhor entendimento de análise gráfica, de análise técnica Visando uma estratégia para curto prazo Uma vez que posso dizer que terminei satisfeito essa semana Com o desempenho de Casas Bahia Porque na semana BHIA 3 valorizou 1,2% Mesmo após a queda de 3 dias consecutivos do Ibovespa Casas Bahia BHIA 3, na minha opinião, apresentou resiliência E para quem pensa em montar uma estratégia de compra no curto prazo Pega bem, eu diria para vocês, tá? Mais uma coisa importante, hein? Você sabia que nós temos um serviço aqui no canal Milhão Que se chama Lista Semanal de Ações Que é a nossa carteira VIP Independente campeã Eu quero que você seja meu assinante Principalmente se você não sabe montar estratégias Baseado em algum princípio científico, tá? Utilizamos análise gráfica, análise técnica e ondas de Elliot Mas também, se você não tem tempo, por exemplo E você tá ligado que toda semana Ou melhor, todo dia, toda hora, todo minuto Tem muita oportunidade na Bolsa de Valores E, por exemplo, você está sem tempo Eu monto as estratégias pra você E toda manhã eu tenho um diligenciamento Que eu estou com todos os meus assinantes Pra avaliarmos as estratégias Reduzirmos os riscos no stop loss E, claro, protegermos o lucro, hein? Se você tiver interesse, então, nesse serviço É um serviço pago Por assinatura, é claro, não é? Porque eu estou me dedicando o dia todo Em cima dessas estratégias Acompanhando o mercado pra você Enquanto você vai fazer as suas atividades Eu estou acompanhando o mercado pra você, né? Entre em contato comigo pelo WhatsApp A gente continua o papo por lá, tá? No mais, fica até o fim Põe aí nos comentários O que te levou a comprar BH e A3 Se você está no curto prazo Médio prazo, longo prazo Se você está operando comprado nessa ação Ou mesmo se você está operando vendido A descoberto alugado em BH e A3 Será que vale a pena ficar alugado Nessas circunstâncias de meio de mês de abril E depois começo de mês de maio Com divulgação do 1T24 Me responda Vamos que vamos, meus amigos, minhas amigas Dia 12 de abril Análise gráfica, análise técnica Das ações de Casas Bahia, BH e A3 Na sua opinião, vale a pena atualmente comprar BH e A3 porque essa ação está barata? Ou será que vale vender lá a descoberto, hein? Outra pergunta pra você Qual o viés da ação de Casas Bahia No longo prazo, no médio prazo e no curto prazo, hein? Fica até o fim do vídeo e vou te informar Tudo isso e mais uma estratégia, hein? Qual o melhor ponto para uma eventual compra Das ações BH e A3? Olha, esse primeiro gráfico Que eu estou compartilhando com vocês aqui É o gráfico semanal das ações BH e A3 Na Bolsa de Valores brasileira Aqui, sem sombra de dúvida, é um viés de queda, né? Topos lá pra cima que a gente nem enxerga, né? E fundos descendentes é viés de queda Nós temos aqui bandas de Bollinger no gráfico semanal E a média móvel aritmética de 20 períodos apontada pra baixo Que confirma o viés de queda no longo prazo E utilizando esta média móvel como resistência, né? Preço aproxima dela, cai, aproxima Quando romper e o rompimento vai fazer com que essa média móvel de 20 períodos Ela aponte pra cima no semanal Hum, a gente volta a conversar, hein? E nós aqui no Canal Milhão Nós adoramos montar estratégias pra curto e médio prazo O nosso negócio principal é Lucro no bolso no curto e médio prazo Você já foi convidado a conhecer o meu serviço VIP Campeão independente Entre em contato comigo pelo WhatsApp Pra você conhecer melhor O formato de serviço que nós oferecemos O nosso nível de qualidade Os nossos clientes têm estado bem satisfeitos E eu queria tê-lo também como assinante, tá? Tô esperando você entrar em contato comigo Pra gente bater um papo Entender o seu perfil de investidor E como que eu posso te ajudar De repente até com uma consultoria Se vocês se interessaram Eu sou analista de valores imobiliários Credenciado a APMEC e a CVM Deixando claro pra vocês Vamos mudar de gráfico agora pra curto prazo E montar a estratégia pra vocês aqui Olha, é o seguinte aqui, hein? Essa ação me surpreendeu Quem acompanha o Canal Milhão semanalmente Sabe muito bem que eu acompanho E eu dou a minha opinião isenta Tanto pra cima quanto pra baixo O viés que for eu vou falar E acabou, né? Eu sei que tem pessoas que operam compradas Sei que tem pessoas que operam vendidas a descoberto O fato é que o que que me fez Acreditar um pouco mais em BH e A3 nessa semana, hein? Topos e fundos descendentes no curto prazo Esse canal de baixa aqui Ele foi quebrado Pouco importa pra mim Que a ação tá lateralizada no curto prazo O fato é que ele foi quebrado Então pra mim Eu vou eliminá-lo daqui, tá? Ele não existe mais pra mim A minha perspectiva agora Se tudo continuar correndo bem E chegar volume na ação BH e A3 Coisa que não aconteceu nos últimos dias Agora nós temos aqui um gráfico diário, tá? Nesta análise gráfica de BH e A3 Eu digo pra vocês A mesma coisa que eu falei na semana passada Pra mim Venda a descoberto somente no rompimento do fundo anterior Abaixo de R$5,92 Na minha opinião R$5,89 Falei no vídeo anterior Compra em BH e A3 Pra mim acima de R$7,25 R$7,31 De repente seria interessante, hein? Olhem De R$7,25 até R$8,05 Que é meu primeiro preço-alvo Tem 11% de lucro potencial Nessa possível operação Interessante então porque Tem praticamente uma taxa selic Em poucos dias Numa estratégia de curto prazo Claro que nós vamos determinar aqui Um nível de stop loss adequado Principalmente se você for assinante do canal Milhão Ou você coloca o seu nível de stop loss Porque a gente sabe muito bem Que esse segmento de varejo Não anda bem das pernas Tem que se proteger com stop loss, tá? Fato é que está lateralizado no curto prazo Não tem chegado tanto volume assim Mas chega volume sim Muito superior A alguns dias aqui De semanas anteriores Principalmente do mês De fevereiro, tá? Então Justifica a lateralização No curto prazo Tem mais preço-alvo Pra cima Para as ações de Casas Bahia BH e A3 Está numa tendência lateralizada No curto prazo Deixando claro pra vocês 9,04 9,85 E 10,10 Na minha opinião São preços-alvo Pra cima, hein? Pra baixo Os mesmos preços-alvo Que eu citei Mencionei Nos vídeos anteriores, hein? Projeções de Fibonacci Pra baixo 5,44 4,49 3,94 3,12 Num cenário de queda O cenário atual De curto prazo Ele é Um cenário de lateralização Porém Quando nós vamos Pra análise técnica Olhem que interessante Aqui Prestem atenção Lateralizado Desde o dia Primeiro de abril Correto? Lateralizado O preço aqui Olhem esses indicadores aqui Esse é o acumulação Distribuição Aponta pra cima Esse é o OBV Subiu E agora Tá dando um Sambarilove aqui Mas subiu, né? Fundos ascendentes Pelo menos Topos Levemente ascendentes Aqui Então isso pra mim No curto prazo É divergência de alta Se eu tiver que acreditar Num cenário Pra semana que vem Ou pras próximas semanas Se não continuar Lateralizado Pra mim É subida É valorização Acima de 7,25 Então dispara A nossa estratégia Claro que com muita Diligência Stop loss Vamos acompanhar Tá? Continuando a análise técnica Olha que legal Quando o preço Subiu aqui O estocástico De 14 períodos Na análise técnica Ele mandou um sinal De compra Bem aqui Interessante E aponta pra cima Interessante Indicador robusto De curto prazo Mandando um sinal Robusto De compra Em BH e A3 E pra fechar Essa análise técnica Olha que legal Na verdade A resistência maior Que existe aqui Em BH e A3 No curto prazo É a própria média móvel Aritmética De 20 períodos Porque o preço Tá colado nela E respeitando Se de repente Na segunda-feira Vem um pivô De rompimento Dessa lateralização Pra cima Com chegada de volume A gente vai pra cima Tá? Põe stop loss E vamos pras cabeças Beleza meus caros Muito obrigado Pela presença de vocês Mais uma vez Se você gosta Do nosso conteúdo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like Deixar o seu comentário E se você tiver interesse No nosso serviço As estratégias vão prontas Pra você No nosso grupo VIP De Telegram E as estratégias Vão prontas pra você Também Com o nosso robô E também No seu e-mail Abraço Tô te esperando No WhatsApp Tchau